Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Na noite dessa segunda-feira, a gente foi pelo de surpresa por algo que a gente já imaginava. Então, acho que não foi tanta surpresa assim sobre a venda do Robson Bambu. Não foi consolidada ainda, mas o técnico Dorival Júnior, numa live para os sócios atléticos lá na Furacão Play, já disse que não conta mais com o zagueiro. E acho que existem alguns pontos interessantes nessa trajetória do Bambu, até antes dele chegar no Atlético, que exaltam o clube, e tem alguns pontos não tão legais que eu acho que venho trazendo para vocês. E os pontos negativos são ínfimos em relação aos positivos. Primeiro em questão de negócios, primeiro em questão de gestão. O Atlético se propõe a ser um clube revelador, o Atlético se propõe a ser um clube que aposta em jovens jogadores, o Atlético é um clube que gosta de fazer bons negócios e é mais um case de sucesso. Eu digo isso. O que é um case de sucesso? É aquele case que você mostra quando quer trocar de emprego, é aquele case que você se orgulha. E o Atlético tem o Bruno Guimarães, que foi uma venda muito boa, o Renan Lodge, que foi uma venda muito boa, o próprio Robson Bambu, que é uma venda muito boa. Então são três nomes que consolidam o Atlético numa posição de mercado que já é direto para a Europa. O Atlético, que em algum momento da sua história vendia para Emirados Árabes, vendia para a Croácia, vendia para mercados completamente paralelos, mercados completamente periféricos do futebol mundial, agora já vende para uma das principais ligas. Talvez não seja uma Premier League, talvez não seja uma La Liga, mas o Campeonato Francês, que é o provável destino do Bambu, já consolida o Atlético num caminho direto para a Europa e com valores elevados. O Lodge teve um valor de venda bom, o Bruno teve um valor de venda bom, e isso consolida o Atlético no mercado, numa posição muito boa. Então a gente está falando desde o momento que o jogador chega até o momento que o jogador sai. Mas essa chegada do Atlético também levanta alguns questionamentos que a gente sempre compara. Ah, o Atlético tem um resultado melhor que alguns times do eixo. Ah, o Atlético vem ganhando mais que os times do eixo. Questão esportiva, que a gente sabe que é questão de grana. Ainda não é assim. Ah, o Atlético tem uma administração mais organizada que os clubes do eixo. Isso fica evidencializado em alguns pontos. E acho que esse caso do Bambu evidencializa muito como o Atlético vem invadindo essa questão de G12, desse tratado de tordesírios histórico que é o futebol brasileiro, onde não dá para questionar o fato de doce grande. O Atlético entra a regação de todo esse paradigma antigo que arrasa o futebol brasileiro e que diminui o crescimento de projetos e clubes tão grandes como o Atlético, como o Bahia, enfim. Que é o fato do Atlético ter tirado um zagueiro de graça de um clube como o Santos, que é outro grande vendedor. Já vendeu o Neymar, já vendeu o Alex Santos, já vendeu o Danilo. E conseguiu, de um jogador que custou zero para o clube, zero para o clube, enquanto o Santos ficou literalmente chupando o dedo, fazer 44, 47 milhões. A gente só vai saber isso quando a venda for consolidadora. Mas isso é um demonstrativo de uma gestão eficiente. A gente que critica a gestão do Atlético em vários momentos em achar que poderia investir mais no futebol, mas quando tem que elogiar, elogia bastante em um movimento de mercado certeiro e mostra como a gestão do Atlético sempre correta, sempre olhando uma organização financeira saudável para o clube para não criar grandes dívidas, criar grandes situações complicadas que, às vezes, os clubes não conseguem nem sair, se sobressai de gestões que têm mais patrocínios, gestões que têm mais torcida, gestões que têm mais sócio-torcedor. Então, a organização e o projeto clube Atlético-Panarain vem sendo mais atrativo para os jogadores. E, nessa comparação, mesmo com toda a tradição, mesmo com toda a história, mesmo com blá 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 blá, o Projeto Atlético-Panarain começa a atrair mais jogadores. E isso é muito significativo, não só no momento de venda, mas no momento de prospecção de jogadores. Quando você está doelando uma joia, por exemplo, se fosse o Pedrinho do Oeste ou o Jair Jair do Novo Horizonte, o projeto Atlético-Panarain mostra o seu valor. E esses casos também contam na hora do jogador chegar. Não só na hora do jogador sair. Na hora do jogador sair, você estipula um preço alto de vendas, mas na hora do jogador chegar, você estipula a venda. Então, um empresário ou um clube menor vai querer ser o jogador vendido. E esse momento de mostrar os cases de sucesso é muito interessante. O atlete acumula cases de sucesso. Agora, falando de campo, o clube conseguiu repor saídas. O clube conseguiu repor a saída do Bambu. Muito bem. Falei no vídeo de ontem do Felipe Aguilar. O Felipe Aguilar é um zagueiro que custou caro para o Atlético. Caro na medida que o Atlético costuma pagar em reforços. Mas é uma reposição, ok? Tem o Lucas Schalter, tem o Lom Patrick, tem o Pedrão, tem até o Zé Ivaldo. Então, acho que o setor ali não vai ter muito problema. Então, a trajetória do Bambu é basicamente o que o Atlético busca. O jogador chega, dá um retorno esportivo, onde o Bambu foi muito bem, e dá um retorno financeiro, que é 40, 30 e poucos milhões de reais. O que vai render mais ou menos a venda do Robson Bambu. Mas, além de toda a questão mercadológica que a gente falou, o caso do Bambu deixa claro algo que eu insisto aqui nos vídeos há muito tempo. E eu acho que ensina muito, mais do que evidencia, ensina muito. O Robson Bambu, quando começou lá no comecinho do ano passado, não foi bem. No meio do ano passado, também não estava bem. Mas foi um zagueiro que mostrou um poder mental fantástico de começar a se destacar em um momento decisivo, onde o clube tinha perdido o Thiago Eneno no caso do doping, onde o clube ali não conseguia encaixar uma zaga. E o Bambu se destacou muito naquela reta final do Campeonato Brasileiro, se destacou muito na reta final de Copa do Brasil. O fatídico jogo de botar o guerreiro no bolso. Então, são jovens jogadores. Jovens jogadores precisam de paciência até decolar. E a gente está falando de um jogador que mostrou ter um poder mental muito bom, ter um psicológico muito bom, que é o Bambu, que cresceu em um momento de pico, cresceu em um momento de alta exigência, cresceu em um momento de alta competitividade. Imagina um jogador que não tem tanta cabeça, mas tem tanto potencial quanto o Bambu. Então, cara, quando você se propõe a ser um clube revelador, você precisa ter paciência. E o caso do Lodge já mostrava isso. O Bruno deu retorno muito cedo, mas o caso do Bambu também mostra isso. Que vai chegar um momento que aquele jogador pode te irritar, vai chegar aquele momento que você fala cara, o que esse cara está fazendo com a camisa do meu time? Mas vamos ter calma, vamos entender o contexto. Não só o contexto do clube, o contexto do time. Óbvio que o Atlético quer vencer, vencer, vencer. Mas como o Atlético precisa vencer? Precisa vencer com uma saúde financeira muito legal, então parece que ele precisa vender. E como um clube vende um bom jogador? Com o jogador se destacando, então está tudo interligado. E a torcida é um vetor muito importante quando você fala na venda de jogadores, porque essa paciência é necessária para um jogador se destacar. Então você que criticou o Bambu no começo, você pode ter toda a razão do mundo porque o desempenho dele não era tão bom. Mas entenda que esse desempenho pode crescer. Você lida com um jogador de 20, 21, 19 anos que está no começo da sua carreira, que dificilmente vivenciou situações de pico como uma reta final de Copa do Brasil, como o Atlético viveu em enfrentamento do Grêmio, Inter, Flamengo. E ele está ali, ele está ali aprendendo, ele está ali se estruturando profissionalmente. Então é isso. Os 44, 35, enfim, a grana que vai entrar do Bambu passa muito pela maneira que o jogador conseguiu lidar em momentos de pressão. Só que teve algum momento que essa pressão era para quem precisava dar apoio ao Bambu. A torcida do Atlético precisa ser um vetor para a expansão de potencial desses jogadores, não vetor de pressão a mais no momento que o jogador já está passando por tanta coisa. Então é um ensinamento para ser levado em consideração. Não estou falando que a torcida queima os jogadores, mas, cara, vai criticar aquele moleque jovem? Pensa mil vezes. E é isso, rapaziada. Um jogador que eu gostava muito, achava que o Bambu tinha potencial, tem potencial para ser jogador de seleção brasileira. É mais um jogador no velho continente, com carinho o Atlético Paranaense. Agora, a França lá tem dois nomes muito bons. A Espanha tem um nome muito bom. Na Inglaterra tem um nome muito bom, que já passou muito tempo pelo Atlético, porque o Fernandinho já se fala até de volta. Mas é isso, o Atlético vai marcando o velho continente, vai se consolidando como um grande vendedor, vai contagiando o mercado com o projeto Atlético Paranaense. Mas tem certeza que isso também passa pela torcida, e uma torcida atuante, uma torcida que apoia, uma torcida que transforma o Caldeirão na Baixada, que transforma todo o cenário. Então, é o que eu falo. Cara, vai correntar um jogador jovem? Pensa uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Isso ficou muito evidenciado quando eu falava do Matheus Anjos, que fez uma boa série do Paraná. A galera não tinha paciência nenhuma, mesmo caso com o Gosseto. Então, vamos ter calma, cara. Um jogador que não dá o retorno com 21 anos, pode dar um retorno com 23. Se não dá o retorno com 23, com 25, aí beleza, aí você já pode começar a correntar. Mas lembra do Bambu, lembra do Lodge, lembra de jogadores que chegaram e precisaram de um tempinho maior para se consolidar como grandes jogadores. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Amém.